Bom dia pessoal, me chamo Roviano do canal Uber nas horas vagas na rua como de costume desde as 5 e meia da manhã, deixa eu contar uma coisinha pra vocês que aconteceu comigo agora vocês já devem ter passado por isso também, nada relacionado a corrida em si tá e sim pessoal, café, café da manhã, tá o que acontece, a gente tem aqueles nossos locais de preferência pra tomar café que normalmente é bem baratinho né, tem um lugar ali na matinha chamado Padaria Dois Pinheiros ali, quem é daqui sabe o que eu tô falando tá ali tu vai ali, pega um sanduichinho pronto, presunto, queijo, margarina ou nata, quem prefere né, e um cafezinho 3,75, show de bola né, sai alimentado, quer comer dois pãos, dá um pouquinho né, dá ali 5 e pouquinho, então tá tranquilo e todos nós, chega a hora de manhã cedo que dá vontade de tomar um cafezinho né aí te para e toma aí venho eu, tava lá em Porto Alegre, vindo ali pelo Maitá, tal, daí com fome, longe da padaria que eu gosto de comer de manhã né, vou ter que parar em outra padaria, ver se você acha alguma coisa eu achei uma padaria, bah, razoavelmente limpinha assim né, não sei o que, vou pegar aí um pão aí para te ver como uma coisa quando começa errado, começa errado aí cheguei lá, pedi o café, ela me deu o café, eu gosto de pegar um pãozinho de queijo, já que não tinha sanduiche pronto ia ter que fazer tal, tal, tal eu, não, não, tô indo pra outra cidade, ele me dá um, o que que tem pronto? saiu agora? ah, saiu um pastelzinho agora, eu, tá, então me dá um pastelzinho aí de carne aí tá, me deu o pastel, me deu o café, cheguei pra pagar 10,50, e eu, não, não, mas eu pedi só o café e o pastel, não, não, mas o valor é esse mesmo, 10,50 aí a gente já fica assim ó, bah, passou até a fome né, não, beleza, tá, paguei 10,50 né o cara fica meio sem jeito assim né, de reclamar que tá caro, aí tu paga, pega, já pegou o negócio, tá embora comecei a comer, terceira mordida que eu dei no pastel, tinha um pedaço desse tamanho eu acho de casca de ovo, cara, chegou a estralar meus dentes, arrepiou até a alma eu acho que nojo que me deu, fiquei com a boca cheia de casca de ovo na, na, cara, olha não adianta, não adianta, tem que ir naquele lugar que tu tá sempre acostumado ou próxima vez pergunta o preço antes, eu sabia que ia ser um pouquinho mais caro mas não tão mais caro assim né, e a gente tá num momento de crise, um momento difícil pagar 10 pila num cafezinho e um, e um pão de queijo não dá né o café tá aqui ainda, agora esfriou, ficou um pouquinho aqui, já era, já foi gente, vamos lá, a coisa tá tão complicada, a gente tá tanto tempo parado, sem corrida tanto tempo parado que a gente fica achando o que fazer enquanto a gente tá parado né muitas vezes, né, aí, uns ficam falando no whatsapp, outros ficam fazendo vídeo né, que nem eu e outros canais aí, né, outros ficam mexendo no instagram e tudo mais e fazendo postagem, stories e tudo mais, alguns ficam estudando e lendo que esse eu respeito pra cacete assim sabe, consegue parar e fazer uma boa leitura né, eu sempre tive defeitos com isso, eu nunca, eu nunca fui um bom leitor assim sabe eu leio, quando eu tô na terceira página eu não lembro da primeira, porque minha cabeça não para de matutar em outras coisas, então não, eu queria ler bem assim e tal mas não, não é comigo, eu não consigo prestar atenção, isso é um defeito muito grave meu mas é a verdade tá, eu tô abrindo o coração pra vocês aí, né e outros olham algumas séries, né, olham séries no telefone, né, um seriadinho e tal, uma coisa ali e ontem uma corrida do InDriver, tá, quem chegou até mim o vídeo dessa corrida, né, e o motorista tava tão viciado na série que ele tava olhando, é Lucifer, Lucifer, que ele deixou a Netflix ligada ali no cantinho da tela do telefone, né rolando a série enquanto ele fazia a corrida né, isso com certeza é por causa do tempo que tá ficando ocioso e tá olhando a série durante o trabalho não é muito legal fazer isso, né gente, principalmente se tu tá dirigindo e tá rolando o negócio no telefone ali do motorista fica muito complicado, não vamos julgar o parceiro como totalmente errado, vamos dizer assim, né mas não é uma coisa muito legal, porque tu dá certeza absoluta pro passageiro que tá atrás, né que tu não tá prestando total atenção no que tu tá fazendo porque tu tá também prestando atenção, né, no seriado que tá rolando ali e se pelo menos dividisse com o passageiro ainda, tivesse uma tela lá atrás, o passageiro ia olhando também né, ó, o senhor quer, eu tava olhando uma série aqui, o senhor quer que eu deixe rolando aí pro senhor ir olhando, tal, tal né, mas não, só ficava no celular dele e o áudio rolando no bluetooth do carro, né então, é muito complicado, tem um videozinho aqui, vou mostrar pra vocês agora, agora, agora que eu deixei separado o vídeo aqui ó, o Uber ali, 53 pila ali, ó, consegui fazer de manhã, tô direcionado pra longe, como sempre vamos ver, olha ali isso aí isso, tu vai pegar bacanoso, né, essa aqui tu vai entrar pra cortar o Enga, né, na outra lá, né lá no cantinho então, gente, vocês viram, né, os passageiros, eles estão sempre atentos do que a gente tá fazendo, entendeu? e pra nos ferrar uma barbada pensa mandar isso aí pra um aplicativo sério, porque é o InDrive, o InDrive não dá nada então, o InDrive, cara, ah, InDrive que se foda também, mas peraí, tá dirigindo, tá com uma pessoa ali, né não vamos fazer isso, tá gente, não vamos fazer isso eu sei, como eu falei, né, eu entendo que nesse momento a gente tem que achar o que fazer enquanto não tem corrida mas enquanto tem corrida, pausa, graças a Deus pior se é um programa de televisão que tu não tem como pausar, né então, vamos, 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 vamos ficar atentos a isso, né esse vídeo serve como alerta pra muitos de vocês eu tinha mais uns 3, 4 assuntos pra falar, mas o vídeo vai ficar muito longo, tá e o pessoal às vezes reclama que o vídeo fica muito longo então fica como alerta, tá a hora que vai pegar o passageiro, faça uma corrida e deu, né vai de boa, vai tranquilo, né eu tava pensando ontem, ia falar no vídeo de hoje, mas vou deixar pra amanhã sobre a verificação de segurança do aplicativo InDrive quanto a motorista, né será que no InDrive, será que no InDrive o motorista realmente é o mesmo do cadastro? lembra que a gente já tinha esses problemas com a Uber E99 Pop há muito tempo, né vocês lembram disso, né o que que faz pensar, se eu não me engano, no InDrive, a verificação de segurança deles da foto quando eles pedem, eles não precisam botar na hora, né tu pode deixar pra depois, sem até 24 horas pra mandar, né alguém me confirma isso daí pra me falar amanhã, por favor, no vídeo de amanhã, tá bom um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus bons ganhos, vamos nos cuidar aqui a minha capa de proteção, começou com o pessoal me tirando pra lock ultimamente tá fazendo sucesso o pessoal que tá entrando no carro tá tudo faceiro porque agora o bicho tá pegando, né e agora eles entram no carro tudo cagado e eles pegam e enxergam a capa ai moço, que legal isso que tu fez fica dois ambientes no carro separado, tal, tal, tal e fica mesmo, porque o meu é colado no teto, né é até o teto, grudado nas portas aqui, o único espacinho que tem é aquele lá no cantinho então o pessoal tá gostando um monte até elogio tão me dando no aplicativo mostrar pra vocês aqui, ó cadê Uber? Cadê Uber? Cadê você? minha nota voltou um pouquinho pra 4,91, tava 4,90 tá, e olha aqui, ó cadê o elogio? Ó ótima viagem com qualidade, pontualidade carro impecável e limpeza preocupado com Covid, limpeza não sei da onde meu carro realmente não tá muito limpo, tá não tá muito limpo, mas preocupado com essa porcaria eu tô, né, então pessoal, agora que o bagulho começou a apertar que o pessoal tá vendo que o bagulho tá chegando perto de todo mundo aí já tem um monte de caso mais próximo agora o pessoal começa a dar valor, né agora vão parar de me avaliar mal por causa dessa coisa feia que ficou no carro aqui, né mas pelo menos tá seguro, né um abraço pra todo mundo inscreva no canal ative a bosta do sino deixe seu comentário like, dislike o que quiser fala, me xinga não tanto, tá e vamos conversar um abraço fui ative a bosta ative a bosta e aí e aí